Estamos saindo de casa! Pera aí gente, até esqueci de começar o vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí na capa do vídeo? Hoje a gente vai no chá resalação, né? O vídeo anterior foi de arrumas comigo. Tô muito ansiosa. A caba tá em cima do carro. Ó, tô indo de azul e o meu irmão tá indo de rosa, porque... É menino sim, tá bom galera? Ó, até aqui azul, ó. É menino sim. Vou ficar ali embaixo, ó. Tô tão ansiosa, gente, que eu vou até correr aqui, ó, pra vocês, ó. E é isso aí galera. Muito sol. Eu não sei se eu disse pra vocês, mas o lugar que vai ser o chá resalação, gente, é numa chácaras. E eu acho que é, menina. Eu tô até de rosa. Só, olha, a minha mãe é rosa. Só o tênis de nós duas que é igualzinho, mostra. Pessoal. Não sei se tá aparecendo. Entramos dentro do carro. Eu tô muito ansiosa. Eu não sei vocês, mas eu amei essa piscina. Só essa daí que tá de costas, porque dá pra ficar de pé na piscina. Eu consegui ficar de pé. E essa parte a minha mãe gravou pra vocês verem. Que é a parte do... Que foi, né, revelado. É menino, menina. E essas coisas eu adorei. Gente, estamos aqui, ó. Dá oi. Tô gravando pro canal. Tô aqui. Eu já entrei na tecida de roupa e tudo. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês a... Vamos procurar o carro da Tia Roberto, aquele ali. Aqui é gigante, ó. Bem grande. Aqui é outra chácara. Aqui é muito grande, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é a balada, aqui é a piscina. Aí ali, ó. Não sei se dá pra ver, mas já é o lugar do Chá Revelação. Vou fazer a mini tour pra vocês. A minha mãe tá na outra parte aqui, ó. Ó. Aqui em cima tem um banheiro. Só que tá construído. Ali é um quarto que a minha prima tá ali. Aqui, não sei o que que é. Aqui é outro quarto. Ali, eu não sei se pode entrar. Eu fumo tudo isso. Aí, ó. Ó, tem aqui. Aí, eu não sei o que que é, ó. Eu acho que é outra chácara. Aí, aqui, você desce a escada. Dá muito medo. E pra lá, que é o que eu mostrei pra vocês pra lá. Oi! E aí, o atendor vai, sobe, sobe. Dizem que dá pra ver o que que... Se é pegui, então... Pelo, pelo, pelo... Aqui, ó. O que que é? E aí, o atendor vai, sobe. E aí, o atendor vai, sobe. E aí, o atendor vai, sobe. Você não escuta... Você não ouviu? Oi, gente. Oi, gente. O que que você acha que é? Menino. E você? E eu acho que é menino. Ai, eu não consegui você aí. Aqui, ó. Ai, eu peguei o de cada. E você? Ah, é, você já falou. Vou falar pra o atendor que ele achou que é. E aí, eu peguei. É. Atenor. E aí, eu peguei. Vai, escute, não deu! Vai, escute! Vai, escute! Vai, escute! Vai, escute! Vai. Caralho! O que que tá que tá lá? É, cara! Vai, escute! Vai, escute! E aí, gente, que piso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente pegou umas coisas também, só que lá em casa eu mostro pra vocês, porque aqui não dá Galera Deu meio errado aqui Mas galera, eu esqueci de gravar pra vocês aquela hora Porque eu dormi, né? Porque eu tava muito cansada Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente pegou lá Olha Esse ursinho que é muito fofo Esse outro ursinho, só que de jujuba Essa chupeta azul E esse aqui E gente, eu vou contar uma coisa pra vocês Sabe lá na hora que eu mostrei pra vocês Depois que A bicha que estourou E começou Tipo, o pozinho azul pra todo lado Eu não escutava nada Nada, nada Se vocês já foram em uma revelação Que revelava com moto Tipo, não escuta nada, gente Você não escuta nem as pessoas gritando Porque eu tentei gritar Eu não escutava nem a minha voz Tipo, só escutava o Negócio se sabe da moto E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, se gostou já deixa o seu like Se inscreve no canal Tchau Até os próximos vídeos Fui